A Secretaria de Saúde de Timóteo, no Vale do Aço, realizou neste fim de semana e está programando para o próximo dia 2 de setembro o dia D de vacinação antirrábica em cães e gatos. A expectativa da administração municipal é de imunizar cerca de 80% dos animais contra a raiva. A raiva é transmitida por meio da mordida de um animal. No Brasil, cães e gatos são os principais transmissores. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, salivação excessiva, espasmos musculares, paralisia e confusão mental. Para o homem, a raiva pode ser letal. Uma forma de prevenção segura, a vacina é segura, uma forma de prevenção que existe, já é estabelecida, inclusive pelo Ministério da Saúde, é a vacinação. Então a gente consegue retardar situações de transmissão de doenças por meio da vacina. Timóteo tem aproximadamente 10 mil animais entre cães e gatos. A estimativa da Secretaria de Saúde é de que pelo menos 80% deles sejam vacinados. É uma doença de preocupação em saúde pública, a taxa de letalidade é de 100%, então a gente consegue prevenir isso daí, diminuindo esse risco que é inerente da doença. São 21 pontos de vacinação disponíveis de 8 às 4 da tarde. Os locais podem ser conferidos no Instagram da Prefeitura de Timóteo, que é o arroba Prefeitura Timóteo.